Nesse vídeo você vai aprender sobre expressão regular. Sabe aquela sequência de caracteres que provavelmente você já viu, mas não conseguiu entender como funciona? Pois é, eu vou te explicar com exemplos práticos como funciona e como você pode criar a sua própria expressão regular. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Robert Silva e o tema de hoje é expressão regular, conhecida também como rejex. E antes de a gente continuar, vamos entender um pouco quais são os casos de uso, onde que se aplica uma expressão regular. Bom, o exemplo mais prático que eu posso trazer para você aqui, porque provavelmente você já fez isso, é preencher um formulário. Bom, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, provavelmente já teve que preencher o formulário, por exemplo, para criar o seu e-mail. Agora, pensa nesses formulários e quando você digita alguma coisa errada, por exemplo, no local do e-mail, você digita um padrão que não existe, um e-mail inválido. Geralmente aparece uma mensagem ali, endereço de e-mail inválido. Você tem ideia como que isso funciona? Como que eles identificam se o e-mail é válido ou não? Será que o desenvolvedor tem acesso a todos os bancos de dados de e-mail para identificar ou tem algo mais simples? Pois é, uma outra situação que a gente pode estar utilizando também é filtro de logs. Para quem trabalha agora com DevOps, está querendo entrar nessa área, com certeza vai falar um pouco sobre observabilidade, vai ver alguns assuntos e assim por diante. E um dos pontos da observabilidade é exatamente ter acesso aos logs, é fazer o monitoramento de log. Recentemente, inclusive, a gente fez um projeto aqui, uma POC em um cliente para estar colocando uma plataforma de APM, e o log foi o ponto que chamou mais atenção. Só que também é o ponto que mais preocupa, porque geralmente as aplicações vão gerar milhares de logs por dia, por horas. E isso vai ser cobrado, mesmo que não seja tão caro, isso é cobrado. Então, como que a gente pode reduzir? É melhor, então, a gente só trazer os logs que a gente precisa. E para identificar os logs que a gente precisa, a gente precisa também de um padrão. E a expressão regular ajuda nisso. A expressão regular vai ser uma forma de a gente encontrar esses padrões e conseguir fazer manipulações nos textos. Maravilha, então vamos entender o que é uma expressão regular. Uma expressão regular nada mais é do que uma representação onde você consegue encontrar um padrão de texto. E esse padrão de texto, geralmente, ele tem três objetivos principais. Busca, validação e substituição. Então, você vai buscar uma informação dentro de um texto, você vai validar uma entrada do usuário, por exemplo, se aquela entrada é válida ou não. E também, com base na informação que você encontrar, você pode fazer substituições. Existem algumas vantagens de você aplicar a expressão regular. Uma expressão regular, ela não é específica de uma linguagem de programação ou de uma tecnologia. Por exemplo, você vai ver projetos de qualquer linguagem de programação e também ferramentas de infraestrutura que se beneficiam da expressão regular. Por exemplo, em Python, você consegue fazer expressão regular. Em PHP, você consegue utilizar expressão regular. Em Go, em Java, em JavaScript. Então, a maioria das linguagens de programação atual é possível aplicar a expressão regular. E aí, você deve estar pensando, Robert, mas, sei lá, por que eu iria aplicar a expressão regular? Poxa, imagina que você vai receber milhares de informações ali de entrada de usuário, por exemplo, e aí você vai ficar colocando o quê? If, Else, Suite, Case, apenas para tentar buscar algum tipo de informação. É muito mais fácil você encontrar um padrão. E esse padrão você vai conseguir encontrar através de uma expressão regular, através de uma rejex, tá? E um ponto importante também para quem trabalha ali com DevOps, está querendo entrar nessa área, é sempre a parte de logs, né? Eu estou falando da parte de logs porque existem outras aplicabilidades que a gente vai ver ainda nesse vídeo, exemplos práticos para você estar buscando ali e estar conseguindo entender e aplicar no seu dia a dia. Mas logs é algo mais simples, porque se você for na sua máquina, você vai ter logs. Se você for numa aplicação, você vai ter logs. Então, tanto para desenvolvedor quanto para a pessoa de infraestrutura que quer atuar com DevOps, log é algo que vai ser comum para todo mundo. Então, por isso que eu estou explicando dessa forma, tá? E aí, como eu comentei anteriormente, né? Através da expressão regular, você consegue evitar que você receba milhares de linhas de logs de forma desnecessária. Então, você encontra o padrão, você busca um padrão e através desse padrão, você consegue enxugar ali essa quantidade, essa massa de dados que você vai trabalhar, tá? Mas não é só isso que se limita à expressão regular. Tem outros casos que a gente vai estar conversando aqui com vocês durante esse vídeo ainda. Só que tem um ponto. Talvez você já tenha tentado trabalhar com expressão regular ou, se não, você vai perceber que existem algumas variações dependendo de onde você vai aplicar. Por exemplo, no próprio site Reject 101, você vai ter ali variações onde você pode usar com .NET, você pode utilizar o PHP, você pode utilizar a expressão regular em Python. Sim, tem pequenas alterações, principalmente aí quem trabalha com monitoramento, já pegou o Grafana, as versões anteriores do Grafana utilizavam o estilo de expressão regular e agora ele está utilizando o outro. Então, é necessário fazer algumas adaptações ali nos dashboards para trabalhar com variáveis, por exemplo. Mas olha só, quem pegou esse caso do Grafana viu que não precisa se preocupar e se você está começando agora também não tem motivo para preocupação. Por quê? Apesar de existir essas variações, você entendendo o conceito, você não vai ter nenhum problema para se adaptar, porque a base é a mesma. Com a base formada, você não vai ter nenhum tipo de problema. Maravilha! E eu tenho alguns exemplos do dia a dia de um DevOps, por exemplo. Já que você estava pensando que isso ia falar de log e de aplicação, vamos pegar alguns exemplos aqui. Vamos supor que você está dando um comando a linchar o script para fazer algum script de automação rápido ou recuperar alguma informação. Esse comando retorna várias coisas. O que você pode fazer? Melhor ainda, você está dando um comando para ver um arquivo de configuração, um arquivo de configuração muito grande. Então, ao invés de você olhar o arquivo todo, o que você faz? Você filtra a saída de um comando utilizando expressão regular. Por exemplo, o grap-z, grap-p. Então, dá para você fazer esse tipo de manipulação. Além disso, você consegue identificar dessa forma padrões em arquivos de configuração para que você possa efetuar alterações posteriormente. Agora é o seguinte, agora a gente vai ver com mais detalhes o que significa cada carácter que tem ali que é composto uma expressão regular para que você possa aprender e não ter mais dúvidas sobre o assunto. Bora lá? Maravilha. Então, estamos aqui com a nossa tela compartilhada, mas antes de a gente começar a colocar a mão na massa, a gente vai recapitular alguns pontos que eu falei com você anteriormente, só que agora com um pouco mais de detalhes para que você possa entender exatamente como que vai funcionar. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui dando uma visão geral sobre a expressão regular. Tá, galera? Então, o que é uma expressão regular? A expressão regular ela é utilizada para buscar, validar e substituir informações em um texto. Uma expressão regular ela sempre vai ser case sensitive, ok? Até acabou saindo aqui o case sensitive, vamos colocar aqui então ela é o que? Case sensitive. Tá, o que isso significa? Ela vai diferenciar caracteres com letras maiúsculas e letras minúsculas, ok? E um ponto importante, a gente pode utilizar a expressão regular como a gente comentou anteriormente para validar algumas informações. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, alguns exemplos, né? De informações que a gente pode estar validando. Por exemplo, o e-mail. Então, a entrada do usuário é um e-mail ou não. Uma data. Isso a gente pode utilizar para a entrada de usuário ou até mesmo para filtrar informações dentro de um log. O endereço de IP, tá? Ou DNS. Uma estrutura, por exemplo, de um endpoint. Então, um log numa API a gente pode colocar um endpoint aqui, perfeito? E aí nós temos aqui também padrões de configuração, né? Então, como que está feita uma configuração? Será que está ok? Onde que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Então, nós temos os padrões de configurações entre outras situações, ok? E um ponto importante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Eu preciso que vocês tenham sempre isso em mente, tá? Porque não é só você sair escrevendo a sua expressão regular se você não tiver um padrão. Então, olha só. Antes de você aprender a criar suas expressões regulares, é importante que você entenda uma coisa. Padrão é importante. Sem ter um padrão, vai ficar difícil trabalhar com expressão regular. Então, se você é desenvolvedor, você tem que aprender a criar um padrão de log, a criar uma estrutura. Por exemplo, em Python, você importa lá a biblioteca import login e você consegue definir os formaters. Em outras linguagens de programação, é muito parecido também. Então, se você é desenvolvedor, sempre se preocupe com o seu padrão de log. E se você é de infraestrutura, se você é DevOps, e provavelmente também vai atuar um pouquinho com observabilidade ali, com monitoramento, você precisa orientar os seus desenvolvedores, orientar o time que trabalha com você, para conseguir filtrar e trazer essas informações em um padrão único, para que você não fique tendo que criar vários padrões. E aqui eu trago alguns exemplos. Então, olha só, eu quero identificar a data. Qual é o formato da data? É o formato brasileiro? É o formato americano? Vai ter barra? Vai ter traço? Como vai estar essa data formatada para a gente buscar as informações? Um outro ponto é, quero identificar conexões em um log. Qual é o formato do log? Como ele vai trazer? Toda chamada vai ser o mesmo padrão? Ou vão ter coisas diferentes? Então, a gente precisa saber diferenciar tudo isso daqui. E aí, beleza. Entrando já dentro das expressões regulares, vamos encontrar o significado de alguns caracteres que você vai encontrar no meio do caminho. Então, por exemplo, âncoras. O que são âncoras, pessoal? Nós temos dois tipos de âncora aqui. Nós temos esse acento aqui que parece um chapéuzinho do voo, que a gente sempre chama, que ele indica o quê? O início do texto ou o início de uma linha. Então, sempre que você colocar esse caractere, está significando o quê? Você está procurando as informações, você está procurando o seu padrão no início do texto ou no início de uma linha. Já o sinal de dólar, o sinal de cifrão, ele indica o fim do texto ou o fim da linha, exceto quando você tem um barra n, que é o que quebra a linha. Então, assim, quero buscar alguma coisa, eu quero definir. Olha, você definiu o padrão de uma data, porém, depois de uma data, ela pode ter alguma coisa a mais ou não. Mas o padrão que você quer, tudo que termina com aquela data, então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, por exemplo, o sinal de cifrão. A gente já vai ver alguns exemplos práticos disso daqui, ok? Então, nós temos essas duas âncoras aqui para a gente estar trabalhando, tá? Então, deixa eu colocar até aqui a pontuação. Maravilha. Temos outras coisas também, né? Padrões individuais. Como assim padrões individuais? Robert, eu vou listar aqui alguns padrões individuais para a gente estar compartilhando junto. Então, olha só. Vamos lá. Nós temos como padrões individuais o seguinte, vou até fazer o seguinte, eu já vou formatar aqui esse Merkindal para a gente ter a estrutura, né? Então, os padrões individuais, a gente falou de âncoras, ok? A gente falou da importância de um padrão, tá? E a gente falou aqui também sobre uma visão geral, beleza? Então, temos esses caras aqui. Ótimo. Voltando aqui, então, padrões individuais. O que nós temos? Aqui nós temos o barra D, né? O que significa esse barra D minúsculo? Ele indica um dígito, ok? Por exemplo, números inteiros de zero a nove. Já o barra D maiúsculo, ele indica o quê? Indica qualquer carácter que não seja dígito. Então, a gente pode ter letras e caracteres especiais, tá? Então, na hora que você for criar sua expressão regular, o que você vai fazer? Ah, eu quero buscar dígitos, barra D. Eu quero buscar qualquer coisa que não seja o barra D. Você pode colocar o barra D maiúsculo. Só que tem outras formas também, como, por exemplo, barra W, né? O que significa esse barra W? Você está procurando alfanumérico, alguma coisa que seja alfanumérico, ou seja, indica qualquer carácter. Por exemplo, letras e números inteiros de zero a nove, não de zero a noventa, de zero a nove aqui, tá? Maravilha. E aí, nós temos também aqui o barra W maiúsculo. Esse barra W maiúsculo, o que significa? Que é um valor não alfanumérico. Então, indica qualquer carácter que não seja letras e números. Então, a gente consegue depois fazer alguns exemplos aqui. Eu vou passar uma ferramenta para você, para você também praticar bastante isso daqui. Então, você pode jogar qualquer texto lá e, através dessa ferramenta, você vai já ver em tempo real se a sua expressão regular está funcionando ou não, ok? Perfeito. Então, nós temos aqui o barra S. O barra S também indica o quê? Indica espaço em branco, quebra de linha e tabs. Então, se você, no seu log ali, na sua configuração, na saída de um comando que você deu ali no seu terminal, por exemplo, ele tiver um espaço, você pode estar utilizando o barra S. Já o barra S maiúsculo, ele indica a negação do barra S, ou seja, tudo que não for espaço em branco, tudo que não for quebra de linha e tudo que não for tabs, tá? Aquelas tabs ali. Ponto importante, a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa esses caras que são maiúsculos, né? Então, indica qualquer carácter, como o barra D, não alfanumérico, como o barra W, e barra S, que indica a negação, né? O barra S maiúsculo indica a negação do barra S. Por quê? Esses caras, eles vão trazer muita coisa. Então, quanto mais específico você for na expressão regular, mais assertivo você vai ser no resultado, ok? Temos aqui, para finalizar, nós temos um ponto que indica qualquer carácter, temos um mais, um mais o quê? Ele repete, tá? Ele repete o último padrão uma ou mais vezes aqui, estava até escrito errado, uma ou mais vezes, perfeito? E já o asterisco ele indica um coringa, então qualquer carácter, exceto quebra de linha, tá bom? Maravilha! E tem outras coisas interessantes que a gente consegue trabalhar aqui também, que é um negócio chamado agrupamento. Eu tenho certeza que, muito provável, você já viu esses agrupamentos em alguma expressão regular que você tenha se deparado aí no meio do caminho, né? Então, olha só, vamos ver os principais agrupamentos aqui, nem os principais, acredito que aqui estejam todos. O que acontece? Você tem aqui o conchetes, quando você abre e fecha conchetes, você está fazendo o quê? Uma lista de possíveis caracteres. Então, como assim, Robert, possíveis caracteres? Olha, ele pode ter letras, pode ter números e pode ter um caractere especial, então você está colocando os possíveis caracteres. Ah, ele pode ter a letra, o número 3, o número 4, o número 5, então aqui você consegue já colocar um padrão, porque muitas vezes, na hora que você tiver ali, o padrão que você vai buscar para você manipular o seu texto, ele vai ter algumas variações e nessas variações você consegue através aqui da lista de possíveis caracteres, ok? Então, esses aqui são os conchetes. Quando você abre os parênteses aqui, o que nós temos? Ele vai indicar, né, um grupo, tá? Então, os parênteses aqui, ele indica um grupo para buscar alternativas ou fazer a extração ou a substituição. O que isso quer dizer? Em algumas situações, você vai ver que você pode agrupar alguns retornos e depois só definir a saída, do que você quer, com esse tipo de grupo que você colocou. Por exemplo, quando você trabalha com os habics ali no pré-processamento, você pode utilizar esse cara para separar as informações. Monitoramento de log com os habics também, você pode utilizar isso para ao invés de você trazer o texto todo, você trazer somente uma parte, né? Só trazer ali a formatação que você deseja. E o pipe, ele vai indicar uma alternativa. O que é uma alternativa? Eu quero ou 0, ou eu quero ou 4, ou eu quero ou 5. Então, ele vai considerar um carácter ou outro. Um outro exemplo dos habics, quando a gente trabalha com regra de descoberta ali no LLD, você coloca esse ou aqui para identificar, por exemplo, um filtro de um serviço. Eu quero um serviço A, eu quero um serviço B, eu quero um serviço C. Perfeito? Maravilha. Então, o que a gente vai ver na prática? Eu trouxe para vocês aqui um site, uma ferramenta que você pode estar utilizando para praticar a sua expressão regular. Eu vou até dar um zoom aqui para você enxergar melhor. E eu trouxe também alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, Robert, como que eu faço para encontrar um e-mail, tá? Então, eu trouxe uma lista com alguns e-mails aqui. Alguns são válidos, outros não. Bom, eu fiz um teste no Google e quando você vai criar um e-mail no Google, você não pode ter, por exemplo, um traço. Você pode ter aqui os valores, um ponto, mas você não pode ter traço. Então, vamos começar a criar a nossa expressão regular aqui. Bom, o que a gente precisa? A gente sabe que aqui são caracteres, né? Então, se a gente lembrar a lista que a gente fez, para mim pegar caracteres, seja dígito ou não, ou alfanumérico, eu posso estar utilizando o barra W, beleza? Então, o barra W retorna aqui um valor alfanumérico para a gente. Olha só, quando eu coloco alfanumérico, ele já dá aqui 80 vezes que ele encontrou e ele fica azul clara, azul escuro, mostrando onde ele encontrou. O que ele não encontrou? O ponto, o arroba, tá vendo? E aqui os espaços. Perfeito. Só que assim, eu posso ter quantos caracteres? Eu posso ter vários e eu não sei quantos exatamente. Então, olha só o que a gente vai fazer. eu vou colocar aqui esse conchetes onde ele vai definir a lista de valores possíveis e eu vou colocar um barra ponto. Por quê? Aqui eu já pego, então, um valor alfanumérico e um barra ponto. Vamos supor, eu vou colocar até outro e-mail aqui. Vamos supor que nesse outro e-mail eu tenha números, né? Então, teste 2, tá? Posso vir aqui também e colocar joao199796 arroba gmail.com.br Tá vendo aqui que ele tá trazendo também os valores que são numéricos? Perfeito. E aí, o que eu vou colocar pra finalizar? Eu vou vir aqui e colocar um mais. Então, com esse mais, o que ele tá trazendo pra mim? Olha só, ele já começou a mudar, né? Por quê? Ele mostrava ali o 9, mas ele não trouxe. Então, o que eu posso colocar também? Aí você vai testando. Vou colocar um mais, ou seja, ele vai repetir o último carácter uma ou mais vezes, né? Então, ele vai repetir tudo que for alfanumérico. E olha só, ele é alfanumérico, ele já traz aqui uma explicação. Se eu coloco o barra W e passo em cima ou se eu vim aqui, ó, ele vai explicar pra mim. Ah, o barra W, o que significa? Bom, o barra W significa uma coisa. Olha só, eu passando aqui o mouse em cima, olha só, ele já faz, ó, esse barra W, ele significa que é de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo, de 0 a 9 e um underline, beleza? Então, de 0 a 9, ele já tá pegando. Ótimo. Aí, aqui, o que que eu vou colocar? Um mais. Perfeito. O que que ele fez aqui? Ele buscou, né, as informações pra gente. Agora, o que que eu preciso ter? Eu vou ter esses caracteres aqui antes do arroba e eu tenho um caractere obrigatório que eu tenho que ter um arroba. Olha só, excelente. Então, o que que ele trouxe pra gente aqui? Ele já parou de encontrar, olha só, a gente começou com 80, agora a gente tá com 7, né? Então, ele já parou de encontrar aqui tudo que é depois do arroba. E agora, a gente precisa identificar o que vem depois do arroba. E aqui que vem um ponto interessante, porque a gente pode ter algumas situações depois desse arroba, né? Por exemplo, o que que a gente pode ter aqui? Tá vendo que eu tenho situações onde eu tenho .com, .br, onde eu tenho .com e aqui .com também e aqui eu vou colocar um gmail, gmail, .com também. Então, como que eu faço pra identificar, Robert? Eu tenho dois pontos, eu tenho... Como que fica? Muito complicado? Não. Vamos criar novamente aqui os nossos conchetes e aqui a gente vai buscar possíveis caracteres. Então, se eu vim colocar aqui, por exemplo, repetir o barra W, olha só, ia repetir aqui o mais, beleza? Olha que ele encontrou aqui jlcp, ele encontrou arroba gmail e ele encontrou aqui arroba youtube, arroba youtube, arroba gmail, perfeito? Maravilha. O que que eu vou adicionar aqui? Eu posso adicionar, então, um barra ponto. Olha que interessante, nesse barra ponto ele já trouxe pra mim essas informações aqui também, tá vendo? Perfeito. E aqui, o que que eu vou estar fazendo? Pra finalizar, eu vou colocar um barra W, olha só, porque eu quero que termine com um carácter alfanumérico, eu posso até ser mais específico, tá pessoal? Eu não mostrei ali anteriormente, mas a gente pode trabalhar assim, eu quero de A a Z, ok? Ou de A a Z também, tá? Então, olha só, esse aqui, ele já vai buscar essas informações aqui pra gente, eu quero de A a Z, eu quero de A a Z, beleza? Perfeito. Aqui, ele deu match, só que qual que é o problema? Ele tem um traço no meio, então, como que eu faço pra filtrar? Lembra que eu coloquei as âncoras? Então, eu vou colocar aqui, esse sinalzinho aqui, olha só, vamos lá, perfeito. Então, ele já não trouxe aqui esse primeiro, ele não encontrou, por quê? Eu quero que comece com um carácter alfanumérico ou com um ponto, e eu posso ser mais específico ainda, olha só, não pode começar com um ponto, porque vamos supor, esse aqui é válido, tá? Vamos pegar esse teste aqui, ele é válido. Se eu começar com um ponto, ele continua válido, mas se eu vim aqui e falar, olha, eu quero que comece com um carácter alfanumérico, pronto, o que tem um ponto ali, ele já saiu da nossa lista, então, ele em tese, seria um e-mail válido, tá? Porque ele tem todo o padrão que a gente precisa, não tem traça e tudo mais, mas agora, ele tem um ponto no começo. Então, olha só como eu consigo ir melhorando. E aqui, pra finalizar, eu coloco uma âncora também, que é um dólar. Então, vamos ver quais são os e-mails que ele encontrou, se a gente vir aqui, ele vai encontrar as informações que ele deu match, olha só, robert.silva.jot3cp, beleza? Aqui, teste, arroba, traço, e-mail, faltou um ponto com.br, então, ele não encontrou. Teste, traço, validação, ele não encontrou, ele já foi aqui direto pro teste, arroba, bol, tá? Aqui no lado direito, perfeito? Então, teste, arroba, bol foi, depois do teste, arroba, bol, ele achou o teste2, arroba youtube.com.br, e o match4, o que que ele fez? João, 996, simples, a gente colocou ali uma expressão regular, que ela pode parecer complexa, num primeiro momento, então, você entendendo o que significa cada caractere, ela deixa de ser tão complexa, e acaba ficando um pouco mais simples, perfeito? Maravilha, agora vamos pegar um outro exemplo, tá? Vamos criar uma expressão regular, para identificar um endereço IP, né? Então, vamos supor que você deu um if config ali, tá? Na sua máquina, no caso do Linux if config, no caso do Windows ip config aqui, e aí o que que ele retorna para a gente? Olha só, retorna todas essas informações. Então, vamos procurar aqui um padrão, olha só, qual que é o padrão? O endereço IP, ele está depois da palavra inet, tá vendo? Eu tenho outro padrão aqui de endereço IP, mas ele representa a máscara de rede, então, eu quero só essa etapa aqui, então, vamos lá, vamos apagar essa expressão regular, que a gente utilizou para buscar um e-mail, e vamos começar o que? Posso começar com a palavra inet, perfeito? Só que eu tenho inet, inet6, então, eu vou vir aqui, barra S, ele vai pegar um espaço para mim, então, ele já desconsiderou o inet6, agora eu vou começar um padrão para identificar um IP, olha que interessante, também, aqui, eu não mostrei anteriormente, mas a gente pode fazer o seguinte, barra D, ok? Nesse barra D, agora eu posso colocar o seguinte, eu posso colocar chaves, e dentro dessa chave, eu posso colocar a quantidade de ocorrências que eu quero buscar, então, eu quero buscar uma ou de uma a três, tá? Então, mesmo que eu tenha, por exemplo, o endereço IP onde eu tenho 92, o 68 são três, e aqui, o 68 são dois só também, né? Então, eu não quero eliminar esse cara, eu não quero forçar que vai ser três caracteres ali para constituir um IP, não, então, vem aqui, ponto, beleza, ele já buscou aqui, o que a gente vai fazer com esses caras? Olha só, vamos agrupar, então, depois do barra S ali, eu vou agrupar, agrupar não, eu vou criar aqui com conchetes, para ele encontrar esses possíveis casos, perfeito? E agora, o que eu faço? Eu simplesmente coloco mais, para repetir o carácter anterior ou não, e olha que interessante, ele já deu match aqui para a gente, olha só, inet 127001, inet 92168.112, e eu posso trabalhar em conjunto aqui, eu posso colocar um parêntese aqui, ok? E um parêntese aqui no final, então, ele vai considerar cada um desses um grupo, olha só, ele deu match, no inet 127001, perfeito? Mas ele pegou no grupo 1, 127001 somente, mesma coisa no match 2, inet 1926868.112, mas no grupo ele fez o que? Ele considerou somente o IP, então, você pode utilizar aqui, por exemplo, $1, $2, para pegar qual grupo você deseja, tá? Isso aqui é muito interessante, beleza? Bom, vamos trabalhar com logs, eu quero identificar um padrão de data, né? Então, lembrando, a gente tem que saber qual que é o formato, então, eu vou colocar uma lista de datas aqui de exemplo, e vamos buscar esse formato. Qual que é o formato que eu vou buscar? Eu quero com traço, ou eu quero com barra? Bom, vamos fazer com barra para a gente ver como é que é? Uma data, ela sempre começa com o que nesse caso? Um dígito, e ele pode ter duas ocorrências, perfeito? Então, ele já encontrou todos os dígitos, tem duas ocorrências. depois a gente vai ter um barra, então, para mim escapar, eu coloco o ctrl barra aqui, e um barra, beleza? Ele já buscou, olha só, 28, 08, 30, no match que ele deu, perfeito? Então, 28, 08, 30, aqui ele vai encontrar todos que tenha esse padrão. Vamos melhorar, então? Eu vou vir aqui, vou colocar barra D novamente, e aqui eu coloco novamente dois caracteres, então, ele já encontrou 28 do 8, 30 do 4, 25 do 12. Agora, muda um pouquinho, porque eu preciso ter quatro dígitos, então, eu coloco aqui um ctrl barra e o barra, e aqui eu vou colocar barra D, beleza? E aqui eu vou colocar, ó, quatro ocorrências, olha que simples que fica isso daqui, olha que maravilha, então, aqui a gente já tem a expressão regular, onde a gente encontra todas as datas, e é legal, dessa expressão aqui, ela ficou mais simples, então, você consegue ver, ah, o dígito, uma ocorrência, duas ocorrências, quatro ocorrências, e assim por diante. Maravilha, galera, olha só que legal, vocês gostaram desse vídeo? Bom, se você chegou até aqui, provavelmente você gostou, e para mim saber que esse tipo de conteúdo te ajuda, que você gosta, que as pessoas vão gostar, que tem amigo seu que precisa, eu preciso que você só faça uma coisa bem simples, clica aqui no botão de curtir, porque aí quanto mais curtir tiver, eu vou saber, olha, estou no caminho certo, estou conseguindo passar o que eu quero para o pessoal, o pessoal está conseguindo entender, de forma simples, prática e direta, ok? Ah, e um ponto importante, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, e ativa as notificações, porque toda semana está saindo um vídeo aqui, fresquinho para vocês, falando sobre tecnologias DevOps, sobre carreira, e como usar as coisas na prática, de uma forma bem tranquila, bem leve, para que você não fique com aquela pressão, poxa, isso é difícil, eu já tentei, eu não sei, não, a minha missão aqui, é ajudar vocês a entender a tecnologia, de forma simples, didática e prática, beleza? Vejo você então, no próximo vídeo, valeu! Tchau!